E ali dentro, os dirigentes, você falou que já falou com o presidente do Lagarto, né? Você já trabalhou no Itabaiana, mas o pessoal do Confiança, do Segipe, como é que o seu relacionamento com esse pessoal? Não, você foi muito bom também, todos os presidentes seguem a página, interagem. Inclusive, quando eu fiz o 5 anos, todos enviaram vídeos, né? Parabéns na página. Eu sou sempre bem recebido, porque a galera tem muito essa visão que o Mandacarô ninguém gosta. Só que eu vou lá no João Lora, a galera gosta, eu vou no Sabino. E também é uma coisa que acho que ninguém faz assim, que é ir nas organizadas, né? De mostrar como é a questão da bateria. Hoje não, que tá meio proibido e tal. Mas de ir no meio do povo mesmo. E eu acho que é um trabalho que muita gente valoriza também isso aí. Tem aquele lá que não sabe brincar, não sei o que. Ah, acha que às vezes você fez uma piada lá em 2020, aí o cara já rotulou você e você é isso. Só que eu não sou a mesma pessoa de quando eu criei a página. Eu criei a página em 2018. Você não é a mesma pessoa de 2018, né? Você deve ter evoluído. Se não evoluiu, meu filho, diga pra louco. Então a gente vai tentando melhorar. Eu converso no direct, a galera não gostou de alguma coisa. Sempre vem no direct, eu converso de boa, né? E tento ouvir, né? O lado da pessoa. Também não quero que ali vire uma página do Itabaiano. É um espaço pra todos. E eu acho que Deus vê certinho assim porque se eu fosse azulino ou colorado, talvez seria mais difícil isso aí, de mediar todas as torcidas. E você sendo eleito do Itabaiano é também um time grande que você também tá no radar ali. Não é um... Se eu fosse lá, não vou dizer um lugar mais... Se fosse no interior, outra cidade do interior que não tivesse tanta relevância no futebol. Então acho que o caso é certinho assim, né? Com certeza. Mas você, na sua página, você não cobre só o futebol sergipano, né? Você faz X1, você faz futsal também. Já vi você cobrindo outras modalidades. E o futsal acho que não pegou muito bem, não foi? Mas o X1 você conseguiu entrar ali na galera. Então, é porque o X1 eu gostei, porque tem muito da resenha, muita coisa aqui no futebol é... Ah, é cheio de coisa, não pode brincar, não pode fazer nada. No X1, é esculhambado, né? Então foi algo que eu gostei, assim. E assim, segundo semestre no futebol sergipano é meio difícil, assim. Porque o calendário, às vezes, dos times não vai até o final do ano e tal. Então, rapaz, como é que eu vou continuar criando conteúdo e tal. E aí o X1 foi... No futsal eu não me identifiquei tanto. Eu acho que o jogo... O futsal acho que é assim, só é esse negócio do futsal, né? Mas você pode continuar cobrindo o Ribeirópolis ali sempre que tiver algum jogo ou vitória. Aquele esporte da eleição legal, é isso? Eu acho que é que nem o basquete. Só fica legal o último minuto. Porque aí vai sair um gol no final e beleza. Mas no jogo ali eu não me... Mas é algo pessoal meu, né? Não é nada... Já no X1 não, porque X1 além do futebol tem aquela... A zoada que fala, né? Você consegue criar posts mais polêmicos, né? É, e aí é de boa, né? Ah, zoada. Os caras, assim, às vezes falam até umas verdades assim. E falam, ah, isso é zoado, né? O zoado de jogo, né? Apesar que já teve polêmica no futsal também, que você se envolveu. Ah, eu lembro isso aí. Simão Dias e Ribeirópolis. Foi alguma... Teve uma briga, não foi? Foi. Policiais, velho. O Anderson... E aí um apanhou. Então, aí um me deu uma versão, outro me deu outra. Rapaz, vou meter... Aí você acabou postando uma versão lá. É. Acabaram surgindo outras histórias. E o pessoal criticando nos comentários. É, aí eu falei, rapaz, vou espalhar isso aí, porque... Não sei, não ia agregar tanto assim, né? Eu nem tomo... Eu não queria nem tomar partida, nem... Eu não sabia quem ele tava falando certo, né? Não vou... É. De julgar. Cada um acaba defendendo o seu, na verdade, né? É, então... Cada um quis defender o seu. Eu falei, rapaz, vou... E aí conheci você aí do Ribeirópolis, conheço gente lá do outro também. Então, eu falei, rapaz, vou deixar pra lá. Mas foi uma resenha isso aí, né? E o X1? O X1 eu gosto muito, né? E tentei já também fazer... Só que eu acho que o X1 é mais difícil de você entrar, assim. Porque já tem... É, o X1 tem 300 blogueiros lá, né? Então, pra você entrar realmente no X1, eu acho difícil, assim. Eu fui entrando, assim, e tal, mas num... É... Preferi manter o foco no futebol sergipano, né? Porque eu já tô... Meio que, né? Isso é estabelecido ali, né? Como uma referência na... De criação de conteúdo nesse segmento. Mas também gostava do X1, né? Eu acho que alguns seguidores também gostam, tal, né? Todos que acompanham. O X1... Existe o X1 Brasil. Existe o cenário sergipano do X1, né? Que eu acho mais legal que o X1 Brasil. Então, aí tem os jogadores sergipanos. Que, inclusive, tá chegando jogador de fora, né? O Gago da Bahia, tá vindo pra cá. Tá fazendo um jogo interessante. É, tem os blogueiros. Cada um tem a sua região. Tem um blogueiro de Itabaiana. Tem um blogueiro do bairro industrial e tal. Sim. Você é de Itabaiana também. E aí, teve um cara que chegou e foi ganhando espaço. O X1 Segip, por exemplo. Sim. Ele foi ganhando espaço e o pessoal martelando ele. Martelando. O jeito dele criar conteúdo é copiando, na verdade, ali os principais pontos. E faz a polêmica, né? E faz a polêmica e tudo mais. Que é necessário, né? A galera fica chorando, mas... Todo mundo fala mal, mas acompanha, né? Você acha o X1 Segipano mais divertido, então? Eu acho porque, assim... Até eu falar assim... Eu, por exemplo, eu acho que o pedalado é mais legal que o Ney Silva. Não vou dizer narrando, assim. Narrando eu acho mais massa o Ney Silva. Mas o conteúdo... É que o Ney Silva tem aquela pegada do primeiro, né? O cara que... É, o pioneiro, não sei o quê. Só que, assim... Ela tem muito ovo de Recife, né? De negócio dessas coisas. O Sejipano parece que é muito síndrome de vira-lata, né? E você veja o Recifense mesmo. Ele só torce pro Santa, Esporte e Náutico. Então... E a galera aqui, ah, que é de Recife, vai ficar... Né? Acha que é o pioneiro, mas a gente tem muito talento, assim. Tanto de jogador, mas de... Criador de conteúdo, de influência, né? Então... Eu acompanho o daqui, né? E já casa um pouco com a... Minha... O segmento da página que é valorizar o Estado, né? Que não é... Que eu acho uma luta válida. Antes tinha muito aquela briga, ah, do misto, não sei o quê. O cara torce o Flamengo, torce o Vasco. Aí depois eu... Não, vou... Beleza, você acompanhando dois times já tá bom, né? Vou também comprar essa briga de... Porque eu vi que não... Que é algo, assim, vai demorar muito tempo. Então... Você acompanhando um time ali do seu estado, eu acho que é massa, velho. Porque assistir o jogo num estádio é diferente, mas... É complicado porque... Por exemplo, a minha situação em relação a esse ponto. Eu nunca tive um pai pra poder me levar ao estádio. Também não. Pra assistir o jogo do Segipe, do Confiança. Porque eu tinha pai, mas ele não gostava. Eu ficava em casa. E em casa, eu assistia o jogo do Flamengo, por exemplo. O jogo do São Paulo, o jogo do Corinthians. E a família já torcia já pra esses times. E você acaba sendo influenciado a torcer também. Aí... E pra se largar depois, né? Você já criou um vínculo ali, né? Com a memória efetiva. É diferente. Quando um pai já leva o filho pro Segipe todo final de semana. Ele vai ser realmente um torcedor do Segipe. E aí você cria, né? Por isso que é importante levar as crianças também. A galera acha que é muito perigoso. O povo briga na rua, né? O povo briga lá nesse negócio que a galera... E eu cresci muito de não ir pro estádio. Porque realmente tem esse negócio de, ah, é perigoso. E não tinha nenhuma referencinha de... Até pra me indicar que time torcer. Eu comecei a ir pro estádio em 2016. E quando eu comecei a ir, realmente tinha esse ponto. Minha mãe ficava falando, cuidado, cuidado. É perigoso. Por isso que é igual o São Paulo... Depende, né? Da situação, do que acontece ali. Lógico que é. Você não vai se envolver com... Realmente tem violência, sim. Não vai dizer que não tem. Mas aí é a pessoa que escolhe se vai pra... Né? Ele nem vai chegar numa pessoa que tá... Geralmente é pra falar de pista, né? Então, mas... Geralmente é mais organizada que quer fazer essa parada de pista, né? E a organizada fica no cantinho. É, e não é todo mundo. É só você não chegar perto. E não é todo mundo, né? Que participa disso. Tem muita coisa massa, assim, tipo, de festa, de... De organizar festa, de... É, instrumento, né? E aí você sabe com o que você se mete, não, né? Eu também... Eu tinha uma visão mais, assim, também... E... Depois que você vai conhecendo as pessoas, você vê que não é isso, né? Tem muitos amigos, assim, de... Que participam, assim, de organizado, por exemplo. E não são esses negócios... Ah, eu acho que é um bandido do outro lado, não, não. Né? Mas é lugar... Gente boa e ruim vai ter todo canto. Mas... No estádio em si é seguro. Tem algum lugar que você acha que é o mais perigoso de todos? De quê? De... O ginásio... Estádio... Ó, o pior lugar que eu fui na minha vida de futebol foi no estádio do 13. Que é uma Arapuca, assim, ó. E aí teve bomba, teve não sei o quê. Aí... Já fui lá. O ônibus... Na volta no ônibus, os caras jogando pedra, não sei o quê. Por isso que eu sou campinense, na Paraíba. Peguei um ranço deles, mas... Foi uma longa história. Aqui em Sergipe é tranquilo. Graças a Deus. Tá banhando é tranquilo. Você pode ir com a camisa do Sergipe lá no meio do povo, ninguém vai dizer nada. Não tem violência, não, assim. Muito estereótipo também, né? Disso aí, né? Muito boa.